Foram enterrados agora à tarde em Rio Preto os corpos do piloto e copiloto do avião que caiu em Cambé, no Paraná. Além deles, outras seis pessoas morreram na queda. O SENIPA investiga as causas do acidente. No velório do piloto, muita tristeza. O filho dele diz que a família está inconsolável. A gente não esperava passar por isso. Mas agora é segurar as pontas e tocar em frente, né? Ele não gostaria que a gente parasse. Tudo que ele ensinou pra gente de bom era sempre seguir em frente. Então nós vamos tentar erguer a cabeça e seguir em frente, que é difícil. Antônio Vissotti, de 67 anos, era piloto do bimotor que caiu na noite de domingo em Cambé, no Paraná. Ele e o copiloto, Henrique Cardoso, de 37 anos, moravam em Rio Preto. Os corpos foram velados e enterrados no cemitério Jardim da Paz. Ele morreu fazendo o que ele gostava. Ele foi atrás dos sonhos dele. E não cabe a nós saber a data, o dia, a hora de alguém. Não tem palavras pra dizer o sofrimento da minha irmã, porque nunca a gente vai encontrar palavras pra confortar o coração de uma mãe e de uma esposa com dois filhos, não é mesmo? O avião saiu de Cuiabá e tinha como destino Londrina, mas caiu pouco antes de aterrissar. O SENIPA, que é um órgão ligado à Força Aérea Brasileira, está investigando as causas do acidente. A Torre de Controle Aéreo do Paraná registrou uma conversa com o piloto do avião momentos antes da queda. Agora ingressa na perna contra o vento da pista ONU 3, descendo para a altitude de tráfego. Não será autorizado seu pouso direto, senão atrapalhará o Alfa Tango 72 na aproximação da ONU 3. Ciente, vamos ingressar para a direita, com a perna do vento pela direita. Momentos depois, o avião desaparece do radar da Torre de Controle. A Torre não está avistando seu tráfego, senhor. Logo em seguida, a Torre pede informações para outra aeronave que se aproxima. A sua presente posição consegue avistar? A Torre avistou uma explosão? Consegue avistar alguma coisa na final, algum ponto de fumaça? Na queda, além do piloto e copiloto, outras seis pessoas morreram. A aeronave que pertencia à Fenatrocop, Federação Nacional dos Trabalhadores Seletistas nas Cooperativas no Brasil, foi comprada em Rio Preto no começo de 2015 e, na semana passada, passou por uma revisão também em Rio Preto. Segundo o filho, Antônio Vissotti tinha mais de 40 anos de voos e era um piloto experiente. E ele tinha muita experiência, tanto que ele tirou das casas. Em Londrina, que ia cair em cima de muitas casas, ele conseguiu cair numa área desabitada e salvou muita gente. Até o último minuto de vida dele, ele foi um herói.